Você já fez alguma viagem sozinha? Essa opção tem ganhado cada vez mais espaço entre os turistas e passou a ser uma opção também entre as mulheres. Uma pesquisa mundial mostra que é esperado o aumento de 35% nas viagens solo até 2030, com mais de 580 milhões de pessoas viajando sozinhas. Olha só! O sol é chileno e há um mês decidiu arrumar as malas e vir para o Brasil. Uma viagem que ele escolheu fazer sozinho. É maravilhoso, é maravilhoso. É um pouco... dá um pouco de medo, mesmo. M medo. Sim, mas... é muito desenvolvimento para a sua pessoa. Você tem que ser responsável por tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, sinto que em muito pouco tempo eu cresci muito. A Tamiris também decidiu viver essa experiência e desde 2022 viaja pelo Brasil. Ela ressalta, entretanto, que nunca está sozinha, já que faz novas amizades nos locais. Isso que é o mais interessante, porque quando você viaja sozinho, você encontra outras pessoas que também estão fazendo a mesma coisa que você, também estão seguindo essa vontade, esse sonho, e aí você acaba se conectando ali instantaneamente. Entre as tendências que têm dominado o mercado do turismo estão as viagens solo, que têm se tornado cada vez mais comum entre quem decide fazer as malas. E de acordo com um relatório divulgado pela Visa, esse perfil de turismo tende a crescer ainda mais, 35% até 2030. A expectativa é que 580 milhões de pessoas ao redor do mundo passem a aderir a esse perfil. Muitos viajantes solo optam por ficar em hostels como este. Em geral, são hospedagens mais econômicas e com ambientes compartilhados que permitem a integração entre o público. É um ambiente muito propício para esse tipo de viajante, porque é uma forma não só mais barata de viajar se você está viajando sozinho, mas também é uma forma de você conhecer outros viajantes que também estão viajando sozinhos, pela própria estrutura do lugar, pelas atividades que a gente oferece de integração entre os hóspedes. Segundo a proprietária, cada vez mais mulheres têm viajado sozinhas, apesar de os homens serem a maioria. Ela destaca, entretanto, que algumas medidas de segurança ainda são importantes para o público feminino. No período da viagem, de transporte de uma cidade para outra, de repente passar localização para algum amigo que está, ou parente que está na sua própria cidade, falar qual é o hostel, qual é o lugar onde vai se hospedar. É sempre bom dar esse direcionamento para que, se tiver qualquer problema, a pessoa possa saber onde te procurar. A Isabel gosta mesmo de viajar, pode ser sozinha ou acompanhada. O que não pode, segundo ela, é se limitar pela falta de companhia. A gente não pode ficar se limitando por falta de ter companhia, seja a sua melhor companhia. Então, surgiu uma oportunidade de viagem, às vezes até convido pessoas, gostam também de ter companhia, mas eu não me limito pelo fato de não ter alguém para ir junto. Por ser autônoma e ter flexibilidade de horários, a Isabel viaja quando tem vontade. E assim, ela já conheceu vários lugares do Brasil, mas sempre atenta e de olho na própria segurança. Principalmente se for sair à noite, cuidar na hora de se locomover, por exemplo, hospedagem, eu costumo ficar em hostel, então se atentar para avaliações do lugar. e ter esses cuidados básicos aí para não entrar em confusão.